Eu venho, através desse vídeo, convidá-los a conhecer e participar do curso de fisioterapia no doente crítico. Esse curso, com duração de 30 horas, ele é teórico e prático. Então, geralmente, na sexta-feira à noite, vamos fazer remoto a parte teórica e, no sábado, durante o dia inteiro, a parte prática. Então, como será o curso? Vão ser atendidos os pacientes, tanto críticos, tanto na enfermaria, quanto na unidade terapia intensiva, realizado, então, uma avaliação com escalas de dor, de funcionalidade e propor objetivos e programas de tratamento para esse paciente e realizar o atendimento a esse paciente. Fazer monitorização respiratória, observar os exames, fazer toda essa avaliação e o raciocínio clínico do atendimento, propor objetivos e programas de tratamento, tanto para o ambiente hospitalar, a curto prazo, como a longo prazo, para programando a auto-hospitalar desse paciente com objetivos de orientação a familiares para realizar os exercícios ou as orientações em casa. Então, é um curso bem completo, é um curso de excelência e, com certeza, quem participar vai aprender muito, vai ser muito interessante. Obrigada pela sua atenção e nos vemos no curso. Tchau, tchau!